Entre eles está o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem ele conversou com a imprensa, os jornalistas que estão lá nos Estados Unidos, em Nova York, e falou sobre a economia aqui do Brasil. Ele comentou sobre a taxa básica de juros, o que a gente pode esperar então da próxima reunião do Copom. Reunião começa hoje e vai até amanhã. Vamos ouvir o que disse o ministro. De fato, o Brasil pratica, e não é de hoje, as mais altas taxas de juros do mundo, em vários momentos históricos, isso foi assim. E eu, no meu... Quando eu fui indicado pelo presidente Lula, ministro da Fazenda, a primeira providência que eu tomei no sentido de buscar uma aproximação com o Banco Central, que tinha na ocasião nove dos nove diretores indicados pelo governo anterior, era promover uma aproximação no sentido de harmonizar a política monetária e a política fiscal. Então, foi uma situação de estranhamento inicial, mas o que eu procurei fazer pela Fazenda foi apresentar argumentos técnicos sobre a viabilidade de uma mudança da política monetária, ainda no primeiro semestre, o que não aconteceu, mas aconteceu na primeira reunião do Copom do segundo semestre. Em agosto, começou o ciclo de cortes. Eu entendia que o ciclo poderia começar duas reuniões antes. A reunião de abril já poderia trazer um corte da Selic, talvez não de 0,5%, como aconteceu em agosto, mas já testando possibilidades. Débora Oliveira aqui com a gente, nossa analista de economia, Fernando Haddad colocando ali as suas observações, mas dizendo o que passou, passou, bora olhar para frente. A reunião do Copom começa hoje, mercado projetando essa queda, mais um corte na taxa básica de juros, inclusive essa era a sinalização da ata do Copom, da última reunião. A questão, Débora, como a gente falava, é o tamanho desse corte. O mercado está apostando em um corte de meio ponto percentual. Pode vir surpresa por aí? Seria o sonho ideal do Haddad, do próprio governo, que quer realmente uma velocidade maior nesse corte de juros, como o próprio ministro falou aí, ele já esperava isso desde o primeiro semestre. Mas, de acordo até com diretores do Banco Central, não tem como ser uma velocidade maior, a não ser que se a gente tivesse tido ali surpresas positivas adicionais a esse processo desinflacionário. Então, a gente tem, desde a última reunião do Copom, uma unanimidade do Banco Central para essa velocidade de 50 pontos agora, depois mais 50 pontos na próxima reunião. É tanto que eu vou trazer aqui, só para lembrar para quem está nos acompanhando agora, a expectativa do Boletim Fox, que foi trazida nessa segunda-feira. A gente mostrava que, inclusive, olha só, a taxa Selic mantida em 2023, final de 2023, em 11,75%, 2024, 9%, 2025, 8,5%. Ou seja, não muda essa expectativa, essa projeção do Boletim Fox, que está ali baseado em cima da opinião de vários economistas do mercado, a consulta do Banco Central, e deve manter dessa forma. O processo desinflacionário é um pouco menor agora, nesse momento, mas ainda dentro da expectativa. Então, para a gente acelerar isso, somente se tivesse surpresa positiva adicional, a gente ainda não tem. Está tudo dentro do consenso do esperado. Então, realmente, a surpresa de maior velocidade não deve vir agora. A gente deve continuar realmente com 0,50, Carol. Deborah Oliveira vai voltar. Tem mais assunto de economia ainda hoje.